Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Baixada Santista. Na cidade de São Vicente, ele visitou as obras de uma ponte que está sendo recuperada com a ajuda do governo federal. Pelo menos duas vezes por mês, o Marcos atravessa de um moto a ponte A Tribuna, a antiga ponte dos Barreiros, que liga a ilha de São Vicente, no litoral paulista, ao continente. Ele está contando com a reforma completa da estrutura para garantir a segurança da travessia. Para quem precisa atravessar a ponte, por exemplo, com ônibus e caminhões, aí já não é tão seguro. Precisa, sim, de uma reforma bem mais detalhada, mais reforçada. A ponte tem 600 metros e chegou a ficar interditada por sete meses por conta do risco de um colapso na estrutura. Quem precisava passar aqui para acessar a ilha de São Vicente ou para ir para o continente, tinha que fazer uma volta de cerca de 15 quilômetros por Praia Grande. Após o fim da primeira etapa das obras, que incluiu a reforma de 55 pilastras, o trânsito na ponte foi reaberto para veículos leves. A reconstrução da estrutura conta com investimento de 57 milhões de reais do governo federal. Uma parte já foi usada para a primeira etapa da reforma, o que permitiu a reabertura da travessia. Mas ônibus e caminhões só poderão passar por aqui quando todo o serviço estiver concluído. O presidente Jair Bolsonaro visitou o canteiro de obras e fez uma caminhada pela ponte. Estamos fazendo trabalho com menos recursos que anos anteriores, mas obviamente a gente sempre prioriza, ajuda a fiscalizar também com o prefeito, com os lugares locais, de modo que se faça mais com menos. Cerca de 350 mil pessoas que vivem na região serão diretamente beneficiadas com a reforma da ponte. Uma delas é a Fernanda, que sente falta de visitar a irmã. Só em período de festa mesmo, quando o sobrinho precisa, quando alguma coisa assim, caso contrário, atravessar para lá sem essa ponte arrumada de jeito nenhum. O governo recuperou quase 110 milhões de reais que haviam sido pagos a pessoas que não preenchiam os critérios para receber o auxílio emergencial. 89 mil devoluções foram feitas por civis e outras 26 mil por militares. Mais de 66 milhões de pessoas já foram beneficiadas com o auxílio emergencial, somando mais de 148 bilhões de reais. Caso você tenha recebido o auxílio emergencial indevidamente, acesse o site que está aí na tela e siga o passo a passo. O governo agora fica por aqui. Acompanhe as notícias do governo federal em nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho